Senta o dedo Ai, porra Quem fez isso? Gary, você jogou essa caceta de palito de dente em mim? Fala, meus queridos e meus queridos, estamos aí para mais um vídeo, hoje eu vou estar gravando, eu não sei porque eu tô gritando, cara, acho que é porque eu tô com fome, porque eu não almocei ainda, mas hoje eu vou estar gravando Feral, que é um jogo feito não real, então eu não sei se vai rodar muito bem, e esse jogo ele é de controle, não é necessariamente controle, mas dá pra jogar de controle, então eu vou estar jogando com controle aqui, taca o like aí direto aí, mano, Porque se você tacar agora, depois você não tem que fazer essa jossa, e bora lá então, se inscreve no canal, se você não é inscrito, eu estou gravando agora as duas e dez da tarde, bora lá Ah, eu tenho que comprar outro cabo, véi, que saco, eu tenho que comprar outro cabo de computador, porque eu não vou tocar Beleza Que medo é essa, véi? Bom, a primeira coisa que eu notei, esse bicho, esse bicho também está me interessando, sabe? A primeira coisa que eu notei, que se você olhar no canto inferior esquerdo, você vai ver que esse leãozinho que está ali, eu vou dar um zoom na edição, não se preocupe, não Parece muito com a pintura do, é, do rei leão Ah, tá, focus on the animal sound by pressing LB Uhum Tá bom Ah, eu sou um bicho Ah Uhum 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 Minha caça Minha vítima Tá E essa buçanha Eu tenho um bicho que não precisa Meu filho, só fiz a barulha Deixa eu ver Beleza Então aqui a gente tem que encontrar a nossa vítima Eu corro também, tá? Eu corro com o LS Que no meu caso é o R3 E também com o R2 Ou R Gatido esquerdo Cadê a porcaria dos gatos? Que bicho Que floresta mais da hora Ah, eu gosto de andar com um monte de mal Nossa, isso é tão estranho Que bosta é essa? Essa floresta tá muito trolladora, mano Opa Como é que eu sinto o cheiro? Que bosta é essa? No, nego Pra sentir o cheiro aqui A garrafa desgrama Aqui, ó Tem alguém aqui Nós vai achar Ó Eu tô avisando que eu sou o bicho Eu sou eu, cara Não tem pra ninguém Caramba, velho A floresta grande E os animais estão todos refugiados Tem um minuto do arraso Tem que tomar Tá, uma de pata Tá me zoando que esse bicho me achou Cara, esses bichos têm muita visão, velho Nem eu encontraria um bicho desse Que eu tô Ó É a nossa É a nossa vítima É a nossa presa É a nossa Comida É só isso Calma que você vai levar Mano Eu já vi descobrir um channel no YouTube, é claro E eu sei que o bicho espera até o momento certo Então a gente vai esperar E vai Tá me zoando Eu também Panteio dos bichos tudo Ah, que droga Eu não consegui, velho Eu não sei Se eu dei o bote errado Cadê esses cretinos Eu devia ter seguido eles Tipo, na miúda, claro Mas Que bosta Que lindo Ó Calma Um Pokémon Olha Olha a posição Olha a posição O que é que eu como, hein Tá escrito ali It Come o corpo Ah, menina Aqui é eu Olha a minha sombra Putz, eu sou eu, cara Não dá pra eu ver Mas eu acredito Você pegando Deixa eu ver Eita, terminou Vem trotando mesmo Vem trotando Comi dois Ó, esse aí Esse aí Tá metendo Tá metendo E come, come, come Tem mais comida, velho Ah, fresco Beleza, eu preciso de água agora Porque comida eu já tô Tô mais um pouco Vamo lá Acabou Por que você não pode comer resto? Olha a posição do Meu Deus do céu Beleza, nós comeu Então agora a gente precisa de água Né? Só que eu não sei Em que direção Que eu poderia encontrar a água Aqui ele não come Não come mais Tá, então vamo correr A esperança é que é Mano Nossa Eu vou Vou Olha Olha Eu já tô focando Tô focando não Porque eu não quero soar Ó Ó Ó Ó Olha Olha isso Não sei Você não se vê isso No Discovery Tá bom Você não pode Acabou Meu filho Ó Aqui é Eu sou Hakuna Matata Você é doido Isso Aqui que é viver Agora tem que achar Água Eu vou morrer Desnaturado Eu vou morrer Desidratado Ah, tem uma, tem uma cachoeira ali, ó Aí, isso, agora eu vou tomar Drink Podia mostrar pelo menos um barulho de língua, né, pra ter nada Vamos aí, vamos aí Tome, tome, tome E tome, tome Beleza, eu sou um tigre Um leopardo, um sei lá, feliz, né Então, agora Ah, lógico, era pra ter uns bichos que perdem a água, né Pra ele ter um lugar com água Não entende-se O sonho é essa, velho Que merda foi essa? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vi um bicho aqui Eu vou atacar esse bicho Eu quero ver de qualquer desse bicho Ele é um inimigo Proigo que eu não sei onde tá a cara do bicho Parece uma planta carne Matei, mas que buçanha era essa? Isso é um demônio, mano Sai da minha vida Gente, esse foi o vídeo Muito obrigado pra quem curtiu Eu falo alto mesmo Se vocês gostaram Se inscreva Não é mentira Você não pode se inscrever por causa de um vídeo, né Mas veja os outros vídeos Se inscreva Porque eu trago Que botega é essa? Eu trago muito gameplay de Deixa eu só pegar esse bicho Eu quero saber que bicho é esse Eu trago muito a gameplay de jogos links como esse Aí eu vou fazendo propaganda Eu vou pegar esse bicho Calma aí Calma aí Esse bicho é muito ruim, mano Cara, eu tenho espaço Cara, eu tô com esse espaço Eu não sei onde tá a cara desse bicho, não Matei? Parece venenoso essa jossa Olha o tamanho de bola Então, gente, esse foi o vídeo Muito obrigado, valeu E até o próximo Eu me despeço Tá ligado? Eu me despeço Fui